Não pisa no Jordan que esse foi caro, se tu não me ouvir eu vou ter que tirar Só com a minha glã, deixa ela cantar Não pisa no Jordan que esse foi caro, se tu não me ouvir eu vou ter que tirar Só com a minha glã, deixa ela cantar Eu tô fumando essa porra de blunt, tomando codente e tô com meus pa Tipo Michael A, lenda eu vou virar Eu tô fumando essa porra de blunt, tomando codente e tô com meus pa Tipo Michael A, lenda eu vou virar Te afundei na blanque, isso nem veio Prata no meu energy, isso é brilho, desde a domina, tipo um rio Eu sou faixa preta tipo Ryu, vim na pequena, vários kings Gastei na Jordan, não fui na Vans, o dia me chame sensei Faço sem dublê, checkshank, já gastei cinco gás e mês Todos os lagos me sinto ruim Essa bicha sabe que eu sou a gang Esse vlog aqui ninguém vê E aí